Gente, vamos lá, a gente está fechando hoje essa semana sobre masoquismo e sobre essa ideia de que a gente gosta de sofrer. Então, seria legal se vocês quisessem voltar para ver os vídeos todos dessa semana, porque eles têm uma sequência, eles se encabeiam. Em geral, a gente faz assim aqui no Salva Vidas e eu acho que funciona, eu acho, enfim. Mas, tá, hoje a gente vai falar sobre essa ideia de que você busca figuras que te abandonam. Eu já falei um bocado disso, muito, muito, muito disso. Hoje eu vou tentar falar assim, não estou falando só de amor não, tá? Isso cabe para amizade, para relações familiares, para tudo, né? Essa função de que você, assim, está em busca do abandono perdido, assim. Você vai de novo em busca do abandono. Já falei muito disso mesmo nos vídeos do Flor e Manu, tem vários lá sobre isso. Mas vamos falar assim de um jeito, assim, bem direto hoje para tentar entender. E aí você tem que ter visto o vídeo sobre as necessidades afetivas fundamentais que está aí embaixo. Se você não viu, vai ficar estranho o que eu vou falar. Mas vamos lá. A gente tem os nossos sistemas afetivos, né? A gente nasce com eles, eles são uma base, assim, uma base, uma espécie de argila que a gente vai construir. A partir das experiências, a gente vai fazer forma para eles, né? As nossas experiências vão fazer o amadurecimento desses sistemas afetivos fundamentais, né? Então, isso quer dizer que, dependendo do tipo de experiência que você tiver, aquele sistema vai virar uma coisa ou outra coisa. Isso é muito importante, né? Pensa só que isso é muito importante. Então, as suas relações, especialmente as primeiras relações, vão determinar como é que você experimenta a sua necessidade de ser amado e o seu medo de ser abandonado, tá? Então, é o que eu chamo, sim, sempre de estética do seu desamparo, que eu acho chique falar assim. Não sei se alguém já usou essa expressão, mas, enfim, eu uso. A estética do seu desamparo. Tá bom. Então, como é que a gente vai entender, então, que a gente busca pessoas que abandonam a gente, né? O Panksepp, o Yak Panksepp, né? Esse cara que cunhou a expressão neurociência afetiva, ele tem lá no capítulo dele sobre o sistema do vínculo. Ele dá alguns exemplos, assim, de que a gente faz aprendizado sobre as figuras que são as figuras de vínculo, né? Em todas as espécies, não só na espécie humana, mas na espécie humana um bocado, de um jeito muito complexo, mas em todas as espécies. Os ratinhos, por exemplo, a gente não é rato, eu sei, mas, enfim, só pra você entender, porque a gente participa dos mamíferos, né? Assim, por acaso. Mas, enfim, os ratinhos, por exemplo, se você pegar o cheiro da mãe dele e botar num outro animal, ele vai ter uma tendência a se sentir acolhido por esse outro animal. O que é maravilhoso. Eu vou botar aí embaixo também um vídeo do The School of Life, que é esse canal do... Que é o canal do Alain de Botton, né? Que ele fala sobre os gansos, é um exemplo clássico dos gansos, que, assim, os gansos fazem um imprinte com a primeira figura que eles veem quando eles saem do ovo, e aí pode ser a mãe deles, né? Que eles vão seguir pro resto da vida, ou pode ser a bota do cuidador, assim. Então, tem essa história desses gansos que seguem a bota do cuidador, né? E que ficam, assim, aderidos àquela figura. E, da mesma maneira, assim, mais ou menos assim, a gente também faz esses imprintes, né? A gente aprende. Então, amor é assim. Ser cuidado é assim, né? É assim que funciona. Essa é a estética do cuidado. É assim que ele funciona. Com a gente é muito mais complicado, porque a gente tem um nível de cognição muito mais complexo, e a gente tem uma história, né? Uma história relacional muito mais extensa, muito mais cheia de idas e vindas. Então, com a gente é tudo mais complicado. Nossa infância é gigantesca. A nossa infância é gigantesca. O nosso período de aprendizado é enorme. Então, com a gente é mais complicado. Mas isso não quer dizer que isso não esteja lá. Esse aprendizado acontece, entendeu? E as pessoas vão se perguntar, ele pode ser refeito ou não pode ser refeito esse aprendizado? E tem muitas discussões, hoje em dia, nos campos da neurociência, sobre a sua capacidade, a sua plasticidade mental. Quanto que você pode refazer, né? Que eles chamam de reconsolidação da memória, né? Como que você pode reconsolidar uma memória que está consolidada? Isso é uma discussão. Porque tem muita gente que defende que isso tem um limite, né? Coisas que foram consolidadas, que foram aprendidas de fato, saíram do córtex e ficaram automatizadas, né? Eu acredito nessa hipótese, né? Que tem coisas que saem do nível do córtex, ou seja, que não podem mais ser refeitas. Estão feitas. Mas isso não quer dizer que você não possa fazer outros aprendizados por cima desses, né? Além desses. Então, esses estão feitos e eles vão meio que empurrar você para um automatismo, né? De olhar aquele objeto, né? Você olha aquele objeto e você lembra do sistema que você aprendeu lá atrás, né? Então, você vê dor, vê medo, vê abandono e você lembra amor, né? Você vê violência, você lembra amor, né? Você associa, de fato. É terrível, mas acontece. De fato, acontece. Eu preciso ir ali. Eu preciso ir ali porque senão você é abandonado, né? E você busca, de fato, o abandono, né? Mas não é porque você gosta de ser abandonado, É porque você identifica aquilo como amor, entendeu? De fato, identifica. Então, você não vai conseguir refazer exatamente isso, Mas você pode, sim, fazer outros aprendizados por cima deste, né? Então, isso é que é importante. Você consegue fazer novos aprendizados, Novos aprendizados melhores que vão te trazer prazer, Campos de satisfação. E você tem uma possibilidade de se encaminhar para eles. Isso é que é o mais importante da história. Isso é que é o mais importante da história. Você, talvez, não consiga desfazer aquele aprendizado que foi feito. E, ó, não é só uma figura materna ou paterna que marca tudo isso. Você tem uma história complexa lá atrás, tá? Então, você tem que entender essa história. Tem que entender essa história e a complexidade dessa história. Não adianta dizer, eu tive uma mãe assim e pronto, logo sou assim, tá? Isso é muito importante. A sua história é complexa. Você tem que entender a sua história, né? Muito complexa. Muito importante. Não é... Não simplifica a sua própria história, tá bom? Mas, então, depois que você consegue, mais ou menos, entender como é que isso funciona, como é que isso funcionou, que é muito difícil, você, então, consegue pensar em produzir novos aprendizados aqui na frente, no presente, né? Na sua história, a partir de agora. E a função do terapeuta, eu sempre falo também, a função do terapeuta, da terapeuta, é muito essa. É uma primeira boa experiência relacional. Uma primeira boa experiência de acolhimento, de cuidado, né? E, a partir daí, você pode entender que amor não quer dizer abandono. Que amor não quer dizer violência. Que amor não quer dizer medo. Que amor não quer dizer essa sensação de não sei o que vai acontecer não sei se você é abandonado agora ou não. Não sei o que vai vir de lá. Não quer dizer ameaça. Amor e ameaça não sempre estão juntos, né? Mas você tem que aprender isso, né? Você tem que aprender isso de novo, porque talvez você não tenha... Porque talvez você não tenha aprendido isso lá atrás, entendeu? Então, isso é muito importante que você consiga fazer esse aprendizado e ele é muito difícil de fazer porque ele traz um sinal de angústia muito intenso. Quando você... Isso é importante, tá? Quando você passa a recusar esse sistema de aprendizado, que dizem pra você... Que são o que diz... Que são o que está identificado com amor pra você, você, então, se vê num vazio. Então, você recusa aquilo. E aí você fala, cara, eu abandonei meu próprio amor, né? É muito difícil. Você, então, se sente o culpado por fazer aquilo, né? Por gerar o seu próprio abandono. Isso é muito estranho, mas de fato acontece. Então, você se sente muito angustiado, né? Com muito medo, né? Porque essa estrutura é a estrutura de acolhimento que você tem. Por pior que seja, é o aprendizado de acolhimento que você tem. E é muito difícil de se desfazer dele. É muito difícil porque é um salto no vazio. É um sair pra um lugar que você não sabe qual é, né? Então, por mais que a gente diga... A gente é difícil de entender, assim, né? A pessoa fala, eu quero me livrar dessa relação, eu quero me livrar disso, seja da mãe, do pai, ou do namorado, enfim, ou de uma amiga abusiva, amigo abusivo, o que quer que seja. Eu quero me livrar disso, mas eu não consigo, eu não consigo, não consigo. É dificílimo, muitas vezes, é dificílimo se desfazer, se desfazer dessa figura de vínculo, porque isso quer dizer que você está aí solto no vazio. Isso é muito difícil, muito difícil de enfrentar. Também por isso a função de alguém te acompanhando nesse percurso tantas vezes, né? De alguém te falando, vamos lá, eu estou aqui com você, você vai conseguir, se não conseguir, você pode voltar pra cá e a gente tenta de novo, e tenta de novo. E não apressar as coisas também, né? Não tentar sair antes da hora, né? Não tentar sair antes de se sentir pronto pra sair. Então, ter coragem na medida do possível pra fazer essa saída, né? Não dá pra se obrigar a ter coragem, entende? Não dá pra se forçar a ter coragem, entende? Então, assim, é respeitar o seu tempo, porque sair desse sistema, sair desse sistema é como que crescer pra fora do sistema de acolhimento, entendeu? E falar, cara, eu quero me livrar disso, mas eu não sei o que tem do lado de lá, né? Então, você dá um jeito de ficar, você dá um jeito de recuar, você dá um jeito de se recolocar ali naquilo mesmo que te faz mal, porque do lado de fora é mais ameaçador. Do lado de fora tem uma certa autonomia, uma certa liberdade pra qual você não sabe se você está pronto, entendeu? Então, isso é muito difícil de enfrentar, muito difícil. É preciso que se entenda que isso é muito difícil, que você não ache simplesmente que você está querendo se fazer mal, você está com medo, está com medo de ficar só, você está com medo de enfrentar o que está do lado de fora, entendeu? Então, não é que você é maluco e gosta de sofrer, entende? É que você tem dificuldades, você fez aprendizados difíceis, então você acaba entendendo que o que não é esse campo de sofrimento aí, de dor que traz a relação, essa relação abusiva, por exemplo, você acaba entendendo que o que não é isso é o total abandono. Isso sim é o abandono, então não é que você busca o abandono, não é que você quer fugir do abandono, só que você entende o amor e aprendeu o amor com essa tonalidade, tão difícil, tão agressiva, tão ameaçadora tantas vezes, mas do lado de fora é que está o abandono. Então, entenda, não é que você está buscando o abandono, você está tentando fugir do abandono, né? Você está tentando fugir do abandono, só que você identifica o amor com o próprio abandono, então é muito estranho o que acontece, né? Então, é muito estranho o que acontece, né? Você se cola ao abandono para fugir do abandono. Vê se dá pra entender isso, né? A fantasia do abandono total é muito ameaçadora, então você se cola ao que você entende por amor, só que o que você entende por amor é o próprio abandono, é os sistemas de abandono e agressividade, né? E ameaça e angústia, né? Então você se cola a esses sistemas de angústia para fugir da angústia maior, que é a angústia do abandono, de fato. Enfim, espero que tenha dado pra entender. Amanhã a gente não tem salva-vidas, amanhã a gente tem a live da auto-escrita. A gente pode voltar a esse assunto depois, porque ele é a base de um grande problema, né? Da gente buscar coisas que fazem mal pra gente. Não é porque a gente quer se fazer mal, é porque a gente entende esse modelo como aquilo que faria bem pra gente, mas não faz. Tá bom? Pensa aí sobre isso e dá um desconto pra você mesmo, né? Então pensa aí, não é que você quer se fazer mal, é que você não sabe muito bem como, tá bom? Você não sabe outro jeito, você não conhece outro jeito, tá? É isso, segunda-feira, pra quem não tá na live amanhã, segunda-feira a gente se vê em mais um Salva Vidas, tá? Tchau, gente. Obrigado. Bom, até já pra vocês. Tchau. Tchau, tchau.